Nessa quinta-feira, 13 de junho, começa o Colóquio Brasil-Argentina de Processos Históricos e Narrativas Audiovisuais aqui no Auditório do CFCH no Campos Praia Vermelha. Um evento que busca, baseado numa pesquisa desenvolvida numa parceria entre Brasil e Argentina, falar das transformações dos meios de combinação, especialmente a televisão, durante os anos, durante os processos históricos. Como é que a televisão se tornou um meio de massa, um meio para a massa. E também, um outro eixo da pesquisa, é como é que se desenvolveu as imagens da massa, como é que foram feitas as imagens da massa de manifestações estudantis, outras manifestações, mas principalmente manifestações de 1968, um ano tão especial, tanto no Brasil quanto na Argentina, também em vários outros países. Uma pesquisa desenvolvida por professores da UFRJ e da Universidade de Buenos Aires, coordenada pela professora Ana Paula Goulart, junto com a professora Mirta Varela, que também contou com a participação de vários outros professores. O coloque começa nessa quinta-feira e vai até amanhã. As mesas redondas começam às oito e meia da manhã e vão até seis e meia da noite. Hoje, entre meio-dia e duas horas tem uma pausa, e amanhã, entre uma e duas horas também tem uma pausa. Então, a gente vai conversar agora com a Marialva Barbosa, que é professora aqui da Escola de Comunicação do UFRJ, que foi uma das pessoas que participaram também da pesquisa. Bom, Marialva, primeiro queria que você falasse um pouco sobre o coloque, como é que vem a pesquisa e o coloque, como é a ideia de fazer a pesquisa e de fazer o coloque hoje. Bom, a gente já tem contato com a universidade, com os professores da Universidade de Buenos Aires há algum tempo. Participamos já de eventos lá na Rede de Pesquisadores de História da Mídia, tanto eu quanto a professora Ana Paula. E ano passado, após a nossa participação na Rede Pesquisadores de História da Mídia, num coloque lá em Buenos Aires, a gente começou a idealizar essa pesquisa conjunta, que tem como eixo exatamente essa ideia de imagem, televisão, imagem para a massa, imagem de massa. Como o momento mais emblemático, vamos dizer assim, de viragem das imagens da televisão, na construção de uma narrativa mostrando o povo, são exatamente as manifestações de 1968, nós recortamos o tema nessas imagens de 1968, que são extremamente emblemáticas, tanto no Brasil quanto na Argentina. Não só a passeata dos 100 mil, que ficou a famosa, mas as manifestações estudantis, algumas daquelas ambientadas aqui onde a gente está, essas imagens mostram, por exemplo, as próprias escadarias da ECO sendo tomadas por estudantes, como a televisão noticiou, narrou esses eventos daquele ano, que representou uma espécie de epígrafe na nossa história. E conta mais o que vai ter no coloque, mais sobre as mesas redondas, as conversas? Bom, então, eu coloco a conversa hoje de manhã com a mesa em que a professora, uma palestra de abertura da professora Mirtha Varela, da Universidade de Buenos Aires, e a tarde continua com as mesas de pesquisadores, não só do Rio de Janeiro, como de Juiz de Fora, Minas Gerais, São Paulo, outros estados do Brasil, que apresentaram trabalho para a seleção e foram selecionados. Em torno desses trabalhos que foram selecionados, nós montamos mesas hoje à tarde, amanhã de manhã, amanhã à tarde, e tem também uma palestra de encerramento em que a questão da juventude, das Imagens 68, será o foco central. E alguma coisa também sobre o presente em relação à televisão, alguma coisa da atualidade? Quando a gente fala de história da televisão e quando a gente fala de história do passado, a gente está sempre, direto ou indiretamente, enfocando o presente, porque você não pode compreender, ninguém pode compreender os processos contemporâneos se não tiver em conta essa ideia de que algo começou no passado e chega até o presente. Então, mesmo que o presente não esteja diretamente enunciado, ele está sempre enunciado quando a gente fala de história. Tá certo. Muito obrigado. Então, como a professora falou, estão sendo apresentados trabalhos nessa área do audiovisual, de pesquisa, a ser de trabalhos de mestrandos, são a ser de trabalhos de mestres, de doutores, de doutorandos, e vão ser selecionados 20 trabalhos para serem apresentados aqui. Além da professora Maria Alva, participam no Brasil da pesquisa Ana Paula Goulart, como nós dissemos que é a coordenadora, e também o Igor Sacramento, também da UFRJ. E, no lado da Argentina, além da Mirtha Varela, a coordenadora, participam Mariano Meshmer e Marina. E, pode ser o... ...argentina.webnode.com. Torve Grinsk para o TJFRJ.